Ovelhinhas Onde dormem, onde dormem passarinhos Juntinhos com a mamãe em nosso ninho Onde dormem, onde dormem passarinhos Juntinhos com a mamãe em nosso ninho Lá dormem os passarinhos Onde dormem, onde dormem, bebezinho Com minha querida mãe no meu pezinho Onde dormem, onde dormem, bebezinho Com minha querida mãe no meu pezinho Lá dorme o bebezinho Ovelhinhas Onde dormem, onde dormem, ovelhinhas Lá no verde prado com a nossa mãezinha Ovelhinhas Onde dormem, ovelhinhas Lá no verde prado com a nossa mãezinha Lá dormem as ovelhinhas Quando estiver sozinho na cama E não conseguir adormecer Faça uma oração Faça uma oração E ele vai ajudá-lo Jesus você vai conhecer Ele vai lhe mostrar coisas bem mais lindas Do que se possa imaginar Com a ajuda de seus amigos Jardim Celestial De cristal a reluzir E no rio da vida Há uma fonte de luz E piqueniques no jardim A luz do sol nas árvores a brilhar Cavalos a voar Os animais brincam com as crianças E os leões brincam sem arranhar Você pode entender o que cantam os passarinhos E o que cada animal diz Você pode andar sem seus sapatos E cavadinha um dia feliz Quando estiver sozinho na cama E não conseguir adormecer Faça uma oração E ele vai ajudá-lo Jesus você vai conhecer Ele vai lhe mostrar coisas bem mais lindas Do que se possa imaginar Com a ajuda de seus amigos anjinhos Com asas você vai voar Veste os olhos e venha comigo Feche os olhos e venha comigo Venha comigo Venha comigo Venha comigo A noite caindo E os anjos surgindo Abrem os braços Abrem os braços ao ver em você Abrem suas asas E vem cantar De seus filhos ele cuidará O mal não lhes toca Ele quer o seu bem Criancinhas Vocês o amam também Vocês são suas ovelhas Ele vai protegê-las De seus filhos ele cuidará Sonhe com o porvir Dor não vai existir Nem sofrimento Choro ou aflição Jesus virá Como o sol brilhará De seus filhos ele cuidará De seus filhos ele cuidará O sol brilhará De seus filhos ele cuidará Na escuridão da noite O amor de Deus nos guardará Com suas asas de luz Com suas asas de luz Os anjos irão nos cuidar E amanhã sem falhar A luz do sol vai brilhar Veja a lua tão dourada Veja a lua tão dourada No céu a subir Vou cantar este atalanto E fazê-lo então dormir Na escuridão da noite O amor de Deus nos guardará Com suas asas de luz Os anjos irão nos cuidar E amanhã sem falhar A luz do sol vai brilhar Todas as criancinhas do mundo Dormem ao sol se pôr Deus ama todas as criancinhas Não importa a cor Na escuridão da noite Na escuridão da noite O amor de Deus nos guardará Com suas asas de luz Com suas asas de luz Os anjos irão nos cuidar E amanhã sem falhar A luz do sol vai brilhar Na escuridão da noite Na escuridão da noite O amor de Deus nos guardará Com suas asas de luz Os anjos irão nos cuidar E amanhã sem falhar A luz do sol vai brilhar Oh, como o sol está tão brilhante Oh, como o sol brilha sobre nós Oh, como o sol está tão brilhante Oh, como o sol brilha sobre nós Oh, como o sol está tão brilhante Oh, como o sol brilha sobre nós Oh, como o sol está tão brilhante Oh, como o sol brilha sobre nós Oh, como a chuva cai gentilmente Cai sobre a terra bem devagar Oh, como a chuva cai gentilmente Cai sobre a terra bem devagar Tudo isso vem de um pai amoroso Tudo isso vem de um pai de amor Tudo isso vem de um pai amoroso Tudo isso vem de um pai de amor Oh, como o vento sopra livremente Sopra tão livre pelo ar Oh, como o vento sopra livremente Sopra tão livre pelo ar Tudo isso vem de um pai amoroso Tudo isso vem de um pai de amor Tudo isso vem de um pai amoroso Tudo isso vem de um pai amoroso Tudo isso vem de um pai de amor Obrigado por meus olhos Com eles posso ver O céu e os passarinhos E o sol nascer Posso ver o arco-íris Aparecer Obrigado pelos meus olhos Obrigado pelo nariz Obrigado pelo nariz Assim posso cheirar Com eles sempre sei Quando é hora do jantar Eu cheiro as flores Quando saio pra passear Obrigado pelo meu nariz Obrigado pela boca Pra me alimentar Hum, que gostoso Mamãe sabe cozinhar Por favor e obrigado Posso falar Obrigado pela minha boca Obrigado pela minha boca Ouço mamãe dizer Te amo queridinha Escuto as histórias que papai lê Obrigado pela minha boca Obrigado pela minha boca Obrigado pelos meus ouvidos E quando vou pra cama Faço uma oração Jesus guarde as crianças Do Brasil até o Japão Guarde as felizes E seguras Nas suas mãos Esta é minha oração Obrigado pelos meus olhos Obrigado pelo meu nariz Obrigado pela minha boca Obrigado pelos meus ouvidos Eu ouço o vento Assoprar as árvores Eu ouço as folhas Bebendo a chuva Que cai dos céus Eu ouço a pomba Arrulhando na janela Eu ouço a voz De Deus A noite cai tão aconchegante Lá fora a pomba Arrulhando o cilete Sou filha de Deus Ele me guardará sempre Eu ouço o vento Assoprar as árvores Eu ouço as folhas Dependendo a chuva Que cai dos céus Eu ouço a pomba Arrulhando na janela Eu ouço a voz De Deus O sol se despede O sol se despede E o dia se desfaz A noite é amiga Tão cheia de paz Ouvir de Deus a noite Eu prefiro muito mais Eu ouço a pomba Arrulhando na janela Arrulhando na janela Eu ouço a voz De Deus Eu ouço a voz De Deus De Deus O anjo da guarda O anjo da guarda Venha me vigiar Quem quer que eu seja Onde quer que eu vá Mesmo invisível Está sempre comigo Deus me enviou Para ser meu amigo Minha criancinha Cuidarei de você Dormindo Brincando Não importa o que Por toda a sua vida Estarei a seu lado Sou seu protetor Do céu enviado Anjo da guarda Venha me vigiar Quem quer que eu seja Onde quer que eu vá Mas me visita Está sempre comigo Deus me enviou Para ser meu amigo Graças pelos anjos Querido Senhor Protegendo as crianças Com tanto amor Nos mantém seguros Sempre a nos guiar E sempre nos lembram Que devemos orar O anjo da guarda O anjo da guarda Venha me vigiar Quem quer que eu seja Onde quer que eu vá Mesmo invisível Está sempre comigo Deus me enviou Para ser meu amigo O anjo da guarda E as duas crianças Com todo amor O anjo da guarda Você é meu divino protetor Você é meu divino protetor Olhinhos Olhinhos, olhinhos Olhinhos, fechem os seus olhinhos Olhinhos, olhinhos vão dormir Tenha bons sonhos Ore a Deus Ele cuida dos seus olhinhos Olhinhos vão dormir Estrelinhas, estrelinhas Estrelinhas no céu Estrelinhas no céu A brilhar Tenha bons sonhos Ore a Deus Ele cuida dos seus Estrelinhas No céu A brilhar Garotinhos, garotinhas Deitem em suas caminhas Garotinhos, garotinhas Vão dormir Tenham bons sonhos Orem a Deus Ele cuida dos seus Garotinhos, garotinhas Vão dormir Um, um, um Em, um Olhinhos, olhinhos, fechem os seus olhos Olhinhos, olhinhos, vão dormir Tenha dois sonhos, ore a Deus, Ele cuida dos céus Olhinhos, olhinhos, vão dormir Olhinhos, 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 olhinhos O amor vai lhe guardar, por noite sem fim Brilham os anjos, dançam enquanto vão Acompanhando a batida do seu coração Momentos felizes, de luzes a reluzir Melodias de ouro, me beijam e me fazem dormir Sonho com os anjos Sonho com os anjos Sonho com os anjos Sonho com os anjos O amor vai lhe guardar, por noite sem fim Brilham os anjos, dançam enquanto vão Acompanhando a batida do seu coração Momentos felizes, de luzes a reluzir Melodias de ouro, me beijam e me fazem dormir Sonho com os anjos Sonho com os anjos, sonho com os anjos Sonho com os anjos, sonho com os anjos Sonho com os anjos, sonho com os anjos Obrigado.